Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Vim e Música Club. A gente vai falar hoje de um espumante maravilhoso, um dos muitos espumantes excepcionais que estão sendo produzidos aqui no Brasil. Este é um espumante da Michele Carraro, método Charmé, com as uvas clássicas de espumantes. Chardonnay e Pinot Noir. O método Charmé, para quem não sabe, é o método onde a segunda fermentação é feita nos tanques de nox, nas autoclaves. Existe o outro método, que é o Champagne Oasis, o método tradicional, onde a primeira fermentação é feita no tanque de inox e a segunda fermentação é feita na garrafa. Nesse caso, a segunda fermentação também é feita na autoclave, no inox. Mas isso não altera em nada, são métodos diferentes, mas não quer dizer que um é melhor que o outro. São tipos de espumantes diferentes. Você percebe bem os perlagens, são bem persistentes, rápidos, bem finos, muito bonito de ver o perlagens dele. É verdade. Bem bonito. Ainda mais aqui, que a gente está com uma luz de frente, é lindo ver esse perlagens. No nariz, muitos aromas de fruta. Dá uma olhada, o que você acha? Muito aroma, muito. Realmente vem um aroma assim, bem delicioso. Não sei se dá para mostrar esse perlagens aqui. Na boca, o que eu esperava de um bom espumante. Você percebe as borbulhas, você tem o mousse. Uma acidez excepcional. Me surpreendeu o espumante, muito bom. Aliás, o Brasil é um dos grandes produtores de espumantes do mundo. E esse aqui é um dos grandes espumantes do Brasil. Natural Brut, Michele Carraro. Saúde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho